Vila Beneficiada Pela Malandragem Vila Beneficiada Pela Malandragem Quem disse que malandro não ama, você se engana Malandro ama, não desanda, não mete banca Malandro chora, chora quando tem que chorar Jamais a derrota vai se entregar Malandro aqui é jogo duro, sem jogo sujo Malandro uma história vai contar Três homens no barco a remar De repente Malandro se esquiva de malandro Mané que vive na ralé sem fé Malandro paga quando a preta vai dançar Um samba rock, um rap, a melodia black Malandro enlouquece, malandro é consciente Pensa diferente do que qualquer ser existente Fim da tempestade o sol nascerá Fim dessa saudade o amor viverá Poeta sempre é malandro Poeta sempre é malandro A guerra sempre existirá A guerra sempre existirá Mas um coração de malandro a paz sempre reinará Só ter fé, acreditar naquele homem lá A minha área é carente, M.A. Mas tem vários malandros minha de frente Pra ajudar essa gente Vila Beneficiada Pela Malandragem É pedra minha A malandragem aqui Não é covarde Vila Beneficiada Pela Malandragem Vila Beneficiada Pela Malandragem Vila Beneficiada Pela Malandragem Malandra que não atira, ensina Como deve viver a vida Viver com os melhores ou com os piores Melhor ou pior, enfim A diferença de você e de mim É que caráter de malandro não se troca por din-din Malandro aqui não é quais-quais Nem leve trás Jamais Toma tendência, rapaz Malandro é 100% Amigo para todos os momentos Sem desprezo, sem tormento Xinga malandro A rala é desacredita Xinga malandro Os mano aplaudem e acreditam No poder da rima Malandro age por instinto Cuidado, aperte o cinto Mão no trinco Meus inimigos Cavaram uma cova diante de mim Mas foram eles que nela caíram Enfim Não vem não Aqui é de fé Sai pra lá Não sou da Rave Não vem não Aqui é de fé Sai pra lá Não sou da sua Falai a Zé Malandro tem as suas virtudes Amor próprio A ajudar o próximo Honestidade Cursou a faculdade das ruas Nui crua Fim de uma história Malandro vai contar Existe um homem Que aguentou a dor calado Para você sorrir hoje Sombador Existe um homem Que deu a sua própria vida Para você viver hoje Malfeitor Existe um homem Que combateu o ódio com amor E os homens de hoje fazem terror Infelizmente é assim E a família que é comum Vila Beneficiada Pela malgragem Vila Beneficiada Pela malgragem Vila Beneficiada Pela malgragem Vila Beneficiada Pela malgragem E aí Pedra Mil, não confunda malandro com busca pé Malandro é consciente, malandro tem o pé no chão e age com o coração E aí Pedra Mil, sem medo da palavra amor Vamos se amar, a periferia merece Seja você mesmo e seja feliz